Olá pessoal, já chegamos aqui no jardim, já comecei a gravar desde o Uber e agora a gente vai entrar, uma das entradas aqui desse jardim, é um jardim super grande e tem várias entradas, uma delas é essa daqui, e eu já estou vendo aqui a suculenta pelo chão, cactos, muitos cactos, lá embaixo fica o porto, onde tem os cruzeiros, e é um local muito bonito, muito grande, olha aí, Jardim de Mosse em Porta Lobera, eu acho que é assim, que se pronuncia, olha aí, algumas opuntias floridas, olha que coisa mais linda, muito bonito, olha que coisa linda, essas opuntias, ali temos algumas agaves variegadas, olha aí, Muito linda Enormes, gigantes Olha o tamanho daquela ali E aqui já é a entrada do jardim Uma das entradas do jardim De Morset É um local maravilhoso, pessoal Aqui é um local gratuito Não se paga para poder entrar Mas eles sempre estão fazendo manutenção Limpando, regando Sempre estão deixando tudo limpo Essa é a extensão do todo do jardim Essas daqui são as entradas Olha aí As entradas que você pode ter acesso ao parque A esse jardim Olha que lindas as rosinhas do sol Eu acredito que eu vou ver muita coisa florida aqui pelo tempo Muitas coisas com flores Olha essas aloias Que coisa linda Olha o tamanho dessa gave Olha o tamanho da gave Olha aí, pessoal, o tamanho dessa gave Olha essas aloias Tudo florida Muito linda, né? E como eu já falei, né? Anteriormente Olha ali Acredito que seja um chique-chique Parecido, ó Um chique-chique É... Como eu já tinha falado no vídeo anterior Tudo aqui é plantado no chão, pessoal Tudo É plantado no chão Olha isso aqui Que vocês estão vendo Olha a moita desse coração Partido Que tá aqui Olha que lindo Claro que tem alguns matinhos no meio, né? Isso é normal Mas olha a quantidade Tudo plantado no chão, tá, pessoal? Ó, esses aqui estão até floridos, ó Eu nunca tinha visto a flor dele Olha que lindo Aqui tá tudo florido, essas aloias Muito lindas Olha Como? Riegas, mantires Sim, sim Olha as poltronas de sogras Muito lindas também Olha aí, pessoal Muita coisa diferente Bonita Essa parte aqui ainda é a parte de baixo Eu acho que é onde eu fui Que é o começo Fica lá em cima Que eu ainda vou Subir junto com vocês Olha aí As poltronas Sobra Vale o reposto Não, então tá muito sol, né? Olha aí, pessoal Eles regando Eles regando mangueiras Olha, suculentas, ó E tem bastante rosinha do sol também, ó Como forração que eles colocam Como, ó Olha que flor linda Não, tá velho Já tem muitos anos esse cacto Olha aí, pessoal Que lindas flores Eu acho que vai ter muito clara cacto florido aqui Por conta da época Com flores Olha o tamanho dessas portula... Não, as jades Não, as jades Não é portula cária, não Olha aí, pessoal Essas jades Que grandes Olha o caldexe dessas jades Aqui, ó Ali, ó Tem um rapaz Fazendo a manutenção Tirando os matos Limpando, ó Como vocês estão vendo Olha aí Que coisa mais linda Olha aí Olha isso aqui, pessoal As caldexe dessas jades Muito lindas Muito lindas mesmo Muito bonitas Caminhando, não? Olha aí, pessoal Essas portula cária afra Olha o tamanho Delas Que coisa mais linda Muito linda Olha pra aqui, pessoal Tem praticamente o meu tamanho Olha que coisa mais linda Isso aqui deve ter muito tempo Muitos anos Olha o caldexe bem grossinho Olha aí Que linda Que linda Muito linda Eu não posso ir pra lá Porque aqui tem suculentas também, ó Que eles colocam como forração Olha isso aqui Que espetáculo O tamanho Dessas portula cária afra Muito lindas Muito lindas mesmo E pra cá, ó Tem mais escadas Que você vai subindo Pra outras áreas do parque Porque aqui é muito grande Muito grande mesmo Olha aí Que linda Muito bonita Olha os cactos Grandão, ó E tudo com botão de flor Vai tudo floreir Ou já estão floridos já, né? Alguns Olha que lindo Para comprar uma água Muito bonito Muito bonito Olha ali lá pra cima Tem mais cactos Aqui, ó Tem bastante dessa Suculenta aqui, ó Com flores Eu acredito que seja suculenta Aqui no Brasil é diferente Os nomes são tudo diferentes Olha essa daqui Olha aí, pessoal É o Eufóbia Resinifera Marruecos Olha que Moita Eu tenho uma dessa, pessoal Mas é Mudas pequenininhas Mas olha o tamanho Dessa moita aqui Olha lá pra cima também, ó Tem muitos cactos Nossa, só tô pensando aqui, pessoal Em Adriana Adriana aqui Nesse jardim Ela ia ficar louca Muito louca José Imagina a Adriana aqui Doitinha Olha uma outra coisa Que eu vi hoje Essa coisa Sucrena Olha o tamanho Daquelas poltronas Isso aí tem tudo 20, 30 anos, tá? Pra fechar desse tamanho aí E olha que tu ainda não viu, viu O jardim Enquanto tu vê Tu vai ficar assim, ó Ah, acho que é ali em cima Porque tem sol, né? E olha Vai descendo Vai ter mais, viu? Olha, tira uma foto minha aqui Pouco a pouco, né? É aqui, ó Quer subir pra ir? Sim É a fala Uma dessas cavinhas Proibir no cachorro Bem, pessoal Tamo agora chegando Num jardim central Onde tem os cactos Que, na minha opinião É o lugar mais bonito daqui Desse jardim, né? E olha aí Que coisa maravilhosa Quem é que tá fazendo aí Não, eu não Ei, olha isso aqui Mas não pode entrar Pode 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 Por lá pode entrar Olha aí, pessoal Que maravilha Olha que espetáculo Muito lindo Aqui tem muitos cactos Tem uma variedade bem grande De cactos E é como eu falei, né? Tudo plantado no chão Olha o tamanho Daquela haste floral Dessa Vitória Regia Ei, imagina Isso tudo em a flor dela É Imagina, tudo de flor Não, eu tô dizendo A haste da flor dela Olha o tamanho Essa já morreu, ó Porque ela, o que é que acontece? Depois que ela floresce, ela morre E já tem que arrancar? É, morre Mas no finalzinho Ela vai dando outras mudas Depois Olha aí, pessoal A agave E olha A haste floral Dessa daqui Muito grande Olha aqui Tem bastante Já tem alforo e as Muito lindas Muito lindas Olha aí Que linda Olha essa Que é muito bonita Ela tá assim Feinha, pessoal Porque já Acabou a floração, né? Aí ela fica assim Mas essa suculeta Ela é muito linda Muito linda mesmo Olha essa Que é bem diferente Tem folhinhas Eu acredito que seja uma eufórbia também Entra aqui, Rosa Olha que lindo Que espetáculo Ah, é verdade É verdade Olá pessoal, então é isso, esse foi o vídeo que eu queria mostrar pra vocês um pouquinho do jardim, né? Eu tirei bastante foto, fiz vídeo também e também fiz uma live aqui no meu canal do Youtube, mostrando mais pra vocês ao vivo, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse jardim, que é o Jardim de Mossem, olha o nome aí, pra vocês saberem, ó. Se quem quiser pesquisar mais na internet, Jardines de Mossem Costa Lobera. Esse aqui é o jardim, super grande, né? Aqui tá os horários, funciona a partir das 10 horas da tarde. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo que eu queria mostrar pra vocês, pra vocês conhecerem um pouquinho o jardim dos cactos. Espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixe um like de vocês pra ajudar na divulgação do canal, compartilhe, comentem, fale o que vocês acharam, porque eu vou ter o maior prazer de ler os comentários de todos vocês, ok? Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, pessoal! Boa tarde a todos! Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Se você ainda não deixou o like, deixa aquele like pra ajudar na divulgação do meu canal. E se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque aí você vai ser notificado toda vez que eu gravar um vídeo novo, ok? Então, um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!